Paralisação devido à pandemia do coronavírus. Um baque para o futebol feminino que vinha em ascensão. O campeonato brasileiro, inclusive, já havia começado na tela da Band. Um gol na Supropalmeiras! Agora o momento é de incertezas. Jogadoras treinando em casa. Queda de receita dos clubes. E um calendário em aberto, sem data para a realização das competições. Eu procuro ser sempre otimista. Claro que eu acho que a gente vai ter um processo não tão grande. Porque eu vejo de uma outra forma. Talvez, num momento de dificuldade, seja a hora de investir no futebol feminino. Até porque é uma categoria que os investimentos são muito mais baixos. No Palmeiras feminino não houve redução de salários nem perda de patrocinadores. Mas a realidade de outros clubes é bem diferente. Equipes como, por exemplo, Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro diminuíram o salário das atletas em 25%. Na equipe mineira, inclusive, a base foi extinta. Mesmo com o subsídio dado pela CBF, que disponibilizou R$ 120 mil para equipes da Série A1 e R$ 50 mil para a DAA2. Diferentemente do Atlético Mineiro, que utilizou toda a verba recebida da CBF para o pagamento das atletas, foram feitas denúncias de que alguns clubes não estariam destinando o subsídio para o fim adequado. Logo que recebemos informações através da imprensa, de denúncias de algumas atletas de que esse pagamento não teria sido feito, imediatamente iniciamos um processo de monitoramento, de supervisão e de cobrança desses clubes. E em um cenário de incertezas, o importante é se reinventar para dar suporte, para que as equipes consigam manter com qualidade o que agora possui em mãos. Obrigado. 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 Obrigado.